Oi, Nono, tudo bem? Nós mais uma vez com esse assunto da biodiversidade, né? Tá terminando, viu, gente? Na aula de hoje, nós vamos entender, então, o que que o governo, o que que o Brasil tem feito para conservar a biodiversidade, para proteger a biodiversidade. E nem tudo tá tão perdido assim, gente, apesar de o homem degradar muito o meio ambiente e levar a perda de hábitat e perda de biodiversidade, nós temos algumas soluções que protegem essa biodiversidade. E essas soluções, elas se chamam unidades de conservação da biodiversidade. O que é uma unidade de conservação, então? Gente, uma unidade de conservação é uma área natural, uma área, um espaço, um terreno, uma região que os governos destinam para a proteção da biodiversidade. Então, graças às políticas ambientais, que os ministérios do meio ambiente, por exemplo, cuidam disso, a gente tem aqui no Brasil algumas regiões que elas são protegidas. Nessas regiões, a gente protege a fauna, a flora e tudo mais que a gente encontrar ali. Então, algumas dessas áreas, elas são destinadas para serem conservadas e protegidas, certo? Quem que cria essas unidades de conservação? Em geral, o governo, certo? O Ministério do Meio Ambiente, ele vai cuidar disso junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Qual é o objetivo da unidade de conservação? Proteger, certo? Proteger a biodiversidade. E aí, proteger do que, gente? Proteger dos humanos, proteger do desmatamento, proteger da caça, da pesca, proteger das mineradoras. São áreas que realmente têm uma grande quantidade de espécies e áreas que têm que ser, que merecem ser protegidas, certo? Um exemplo. A Serra de Prados, né? A Serra de São José, ela é uma área de proteção ambiental, APA, área de proteção ambiental. Então, essa Serra de Prados, que é a Serra de São José, ela é uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação muito famosa no Brasil fica lá no Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu. Vocês já viram na TV ou já visitaram as cataratas do Iguaçu? Lá também é uma unidade de conservação. No Brasil tem muitas unidades de conservação. Não é o número ideal para proteger a biodiversidade. Na verdade, seria necessário um número, o dobro ou o triplo dessas unidades para proteger mais e melhor a biodiversidade. mas antes pouco do que nada, né? Quando eu falo, então, em unidades de conservação, elas podem ser de dois tipos. Eu tenho, então, dois grupos de unidades de conservação. Aquelas de proteção integral e aquelas de uso sustentável. como é isso, tá? O governo, as secretarias de meio ambiente, eles têm categorias de unidades de conservação. De acordo com as espécies que ali estão, a região, certo? As unidades de conservação, de proteção integral, o nome já fala, gente, é proteção integral. Elas não podem ser habitadas. Você não pode construir casas, condomínios, jamais nessas unidades de proteção integral, porque elas são regiões destinadas somente para serem protegidas. É permitido nelas apenas pesquisas e turismo, o ecoturismo. Um turismo extremamente controlado, um turismo nada predatório, um turismo voltado para preservação, certo? Exemplos de unidade de conservação de proteção integral. Elas têm vários nomes, e esses nomes é para você conhecer, não para decorar, tudo bem? Mas, quando você visitar um local que é denominado estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, como é do Iguaçu das Cataratas, monumento natural, refúgio de vida silvestre, aqui em Prados nós temos, ó, refúgio de vida silvestre, porque descobriu-se que aqui na unidade de conservação de Prados existem libélulas que são endêmicas, só existem aqui no mundo inteiro. Então, ali, né, onde vivem essas libélulas, você não pode construir casa, e só é permitido pesquisa, tudo bem? Por quê? Porque tem que proteger, porque as libélulas que existem ali, só existem ali no mundo inteiro. Então, se você deixar que isso se perca, isso vai se perder para sempre, porque não há outras libélulas assim em outra região do mundo, certo? Então, ó, em Prados nós temos refúgio de vida silvestre, o Parque Nacional do Iguaçu, né, também é uma unidade de proteção integral. Nessa de proteção integral, o objetivo delas é proteger as espécies que estão ali, plantas, animais, bactérias, fungos, etc., protozoários. Já as unidades de conservação de uso sustentável, gente, o nome já diz, ó, dá para você usá-las, você pode usar. Então, você pode construir casas nelas, elas podem ser habitadas, e elas podem ser exploradas, vou colocar aqui o exploradas entre aspas, né, porque você não vai chegar lá e acabar com tudo, não é isso? Elas podem ser exploradas conscientemente. O que é conscientemente? Sustentavelmente. Então, é uma região em que você pode, por exemplo, pescar, você pode, por exemplo, colher frutas, você pode construir casas. É claro que para isso tudo, fazer casas, por exemplo, você vai depender de uma licença ambiental ou algo desse tipo. Mas são regiões que, embora sejam protegidas, elas permitem o uso. Você pode entrar dentro delas, certo? Então, quando vocês visitarem regiões que se chamam, por exemplo, área de proteção ambiental, que é o caso também aqui, ó, da Serra de São José, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural, é porque essas regiões, elas são unidades de conservação, de uso sustentável. Nelas você pode pescar, coletar alguma coisa, talvez construir uma casa, certo? criação de gado, às vezes é permitido. É claro que tudo tem que ser conversado com o órgão ambiental antes, mas se você pedir a permissão, você vai ter a permissão, certinho? E lembre-se, vocês não têm que guardar, decorar isso. É para vocês conhecerem. Tudo bem? Então, um abraço, até a próxima aula. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.